A noite tem voltado nas tuas, tu faz Corações arcoados, corações torturados Coração de ressaca, coração desabricado A noite tem forrado nas cadeiras dos pares De paixões afogadas, de paixões recusadas De paixões escapidas, de paixões envelhecidas De mais A noite traz no rosto sinais De quem tem chorado demais A noite tem deixado seus lancores gravados A faca e canivete, a lápis e gilete Por dentro das pessoas Por dentro dos toaletes E mais A noite tem deixado seus lancos A noite tem deixado seus lancos